Sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos quase a acabar, espero que este seja um dos últimos vídeos aqui da obra porque já deitou a ponta dos cabelos. Hoje temos aqui a sala preparada, isto cada vez faz mais eco, temos a sala preparada para pôr o chão, temos a máquina para portar e de resto tudo retirado, o chão já foi limpo, varrido, está preparado para começarmos a pôr aquela tela ou manta onde vai aceitar o suelho flutuante. Deste lado, estamos na pintura, temos aqui a Dona Hilda a pintar, diz olá a senhora. Olá. Tens a camisola de uma vez, é mesmo assim? É mesmo assim. É mesmo assim, ela tem camisola de uma vez. O teto aqui já está pintado, falta depois ainda pôrmos o rodateto, mas assim o caminamento fica perfeito e vamos nos concentrar no trabalho aqui deste vídeo. Primeira coisa, colocar a tela. Se o suelho vai ficar assim, nesta posição, a tela fica assim, a 90 graus. Isto foi o que eu vi nos vídeos porque eu só sei disto visto o que eu aprendi nos vídeos. então vou estender a tela até o conseguir e depois vamos ter que manobrar aqui a baquina e ver como é que vamos fazer isto. Então temos aqui uma mudança de planos, e aqui a mochela, a queda, a tela, mas como ela mochela, fui comprar outra e optei por esta desperdiça. Então vamos ver como é que esta fica. Portanto isto é realmente difícil, segundo dizem, reduz, portanto fica mais quente, reduz o som, e depois eu leio aqui, eu leio um pouco, agora vamos acelerar isto para ser mais rápido. Obrigado. 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 Umっぽ parenth. Estilo já começa a ter bom aspeto. Quando a gente pensa em pôr chão, não pensa no trabalho que dá por esta treta, só estava a pensar no chão, se isto já foi o que foi, imagina-te como é que vai ser o chão, bom, é para a seguinte agora pôrmos aqui o chão para ver como é que vamos começar a colocá-lo, porque isto é a primeira vez, tem que ser tudo com experiências. E chegou o grande momento, vamos pôr o chão, já temos aqui esta fila, pelo que eu estive a ver ela encaixa bem deste lado, vamos ver, e do outro lado ao encarachar ela afasta, enquanto este aqui ele está apoiado, e o que a gente pretende é que a outra peça entre aqui dentro desta ranhura que tem aqui, portanto ele apoia assim e desce. Quando é ao contrário, esta peça daquele lado roça no chão e anda para trás, portanto eu acho que assim é mais correto. agora vamos medir a tábua que temos que cortar, depois o resto vai para aquele lado, o que sobrar daqui vai começar ali naquela ponta. Então vamos lá ver se a gente consegue fazer isto. não sei onde o que eu estive a ver. Isto faz-se... é tudo um monte sem fita. Coloca-se uma tábua certinha em cima desta, aqui mesmo certinho e direitinho, e agora mais uma tábua. um lápis, não sei se está a ver-se bem, esta tábua, nesta posição aqui, vai encostar ali, eu vou encostar porque ela tem o batendo. sim. Portanto, vou encostar porque vai depois simular que está lá o coisinho. e agora aqui, está certinho, vou encostar aqui este lado, e agora deste lado, vamos fazer o risco em cima desta tábua. portanto, vamos ver aqui, este bocadinho de tábua aqui, é o que vai encaixar ali, porque foi o que esta avançou. vamos ver se é assim. eu tenteste agora encaixar aqui. e vai encaixar aqui, com esta pecinha. já encaixou-se. não sei se terá ficado com muito espaço aqui ou pouco, mas parece-me bem. tem mais do que aquele outro. tem mais do que aquele outro. sim. mas nem sequer a tábua, que cortámos ali, que sobra. vamos encaixar aqui. para o momento histórico. a primeira a ser encaixada a direito. para os óculos. para os óculos. ver se... isso não bate certo. e pronto. encaixou. agora. só tem que levar-la cansadinho. olha aí onde a peça está no parque infantil. a colocação do chão. a colocação do chão está a correr na normalidade. e agora chegamos aqui à zona que temos de passar pela porta. então nós estivemos aqui a marcar. e vou tentar cortar esta parte, porque passa por trás da porta. por baixo da porta aliás. vamos ver se resulta. aqui a ter uma foguete de som. faz muita barulho. faz muita barulho. soental and also Pronto, este é muito bom mas já fui até onde podia, temos que ver já o maior. Pois, é certíssimo. Sim, mas, este já fui até onde. A ver se temos algo com profundidade. Tem que começar a ver quando eu vou comprar peças para isto. Isto também se vai estragando. Este, em principio, chega lá. Há sempre-se um sal. Acho que este ainda gostou melhor que aquele. Pronto. Parece que isto foi ao dentista. Olha, está aqui os dentes. Vamos ter que fazer o mesmo daquele lado, mas quando lá chegarmos. Isto não ficou muito direito, ficou assim em cunha, porque eu nunca faço nada direito. É uma questão de imagem de marca. Estou sem desolindo. E tens que pôr um bocadinho aí o coiso? Agora, temos que pôr um bocadinho aí o coiso, é isso mesmo. Bem, vamos agora ver como é que vamos fazer isto para passar aqui a peça. A ver se ela já acaba aqui ou se vai bater na mão. Vê-se. Como é que isto está vendo? Vai encaixar aqui. Como? Será que é a martelada? Será? Está. Vamos experimentar a cidade aqui. Vou a martelinha. Como? Isso não vai. Estás em cima de onde? Não vai. Não vai? Não vai porque já dobrou a outra. Ah. Já dobrou aqui a outra. O problema é que esta peça aqui. Ela até estava a ir. Tem uma chavinha de fentes. Vou empurrar aqui a peça para baixo. Até esta coisa de maneira. Ou um batente. Dá-me um batente. Um batente deste daqui? Sim, destes batentes. Só para baixar esta peça. Vamos ver como acabamos de arroz isto aqui. o organista. Já superámos aqui as dificuldades da passagem por baixo da porta. Estão as duas partes feitas, duas ombreiras feitas. Agora é continuar. Aqui agora vai ser depois deslocar nesta direção, quando tivermos espaço. Aqui estava ao fundo. Vamos continuar agora aqui a fazer esta parte. Temos de ter algumas dificuldades, mas é normal quando se faz pela primeira vez. Então vamos acelerar como despechamos. E aí 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí